Vamos entender agora o que é a derivada, de onde vem a fórmula dela e tentar fazer algumas pequenas básicas interpretações, quem sabe no próximo vídeo as interpretações. Então vamos lá. A derivada surgiu para resolver um problema básico, que seria o seguinte, quer dizer básico não, mas bem interessante até, que seria o seguinte, qual a inclinação desta curva, que no caso aqui está definida por essa função, f de x, que é uma função qualquer, ou seja, qual a inclinação de uma curva em um determinado ponto, vamos dizer neste ponto aqui? É isso que eu quero definir, eu vou chamar este ponto aqui de x0, e eu quero definir a inclinação desta curva neste ponto. Bem, se você parar para pensar um pouco, você vai perceber que aqui neste ponto existe uma inclinação, tudo bem? Bem aqui neste outro ponto, vamos dizer aqui, eu tenho uma inclinação mais ou menos parecida com essa, por aqui eu vou ter uma inclinação parecida com isso aqui. Então, olha só, existem infinitas inclinações e uma curva, e ela varia com a curva, diferente de uma reta, que a gente só encontra uma inclinação para ela, tudo bem? Então, como é que eu vou poder calcular essa inclinação aqui? Foi para isso que a derivada foi inventada. Antes de nós entrarmos nisso aqui, vamos relembrar e fazer uma analogia rapidinho com como nós calculamos a inclinação de uma reta, não é verdade? Vamos lá. A inclinação de uma reta, vou dizer aqui, uma reta qualquer, que eu vou chamar aqui g de x, eu vou chamar, não, g de x não, vou chamar f de x também, mas lembrando que é um f de x diferente da lá de cima, tudo bem? Diferente desse aqui, mas eu vou escrever f de x aqui, que é uma reta qualquer, ou seja, uma reta do tipo ax mais b, onde eu não sei que valor esse a nem esse b, tudo bem? Como é que eu calcularia essa, 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 a inclinação desta reta? Ora, eu poderia fazer isso aqui, eu vou chamar esse valor aqui de x0, ou seja, é um x qualquer, e bem aqui eu tenho outro x, que eu vou chamar aqui de x1, tudo bem? E aí, eu vou lembrar lá, que bem aqui nós vamos ter um triângulo retângulo, e para achar a inclinação dessa curva, que eu vou chamar aqui de inclinação, eu vou, é muito simples, eu só preciso achar aqui a variação do delta y pelo delta x, ou seja, delta y por delta x, essa aqui é como nós achamos a inclinação lá no primeiro ano, se não engano, na oitava série, e o delta x aqui vai ser bem fácil de calcular, a gente vai dizer aqui que é o x1 menos o x0, certo? Ou seja, este menos esse, eu vou ficar com esse valor aqui, que é a diferença entre eles dois, que no caso é o delta x, mas para eu achar o delta y, eu vou ter que fazer este valor aqui, tudo bem? Menos este valor aqui, e que valor é esse aqui? Ora, pode parecer meio confuso, mas esse valor aqui é o f de x0, por quê? Só é eu substituir o x0 bem aqui na função que eu acharia esse valor, e que valor é esse aqui de cima? Esse valor é com certeza o f de x1, tudo bem? Então, se eu quisesse achar a inclinação, tudo que eu queria fazer é o f de x1 menos o f de x0, dividido por x1 menos x0. Pode parecer meio estranho o que eu estou fazendo aqui, mas se nós atribuirmos valores para esse ponto, por exemplo, vamos dizer que esse ponto aqui seja o ponto 2 e 1, e... não, vamos botar outro aqui, vou botar aqui, esse aqui seja o ponto 5 e 6, tudo bem? E esse ponto aqui seja o ponto 3 e 4, tudo bem? Como é que eu acharia o valor? Eu só substituiria aqui, eu teria aqui o f, quer dizer, o x, porque esse aqui é a coordenada x, e aqui o outro x, então eu ficaria aqui 5 menos 3, no caso aqui o x1 menos x0, e em cima nós teríamos aqui o f de x1 menos o f de x0, o f de x1 é 6, e aqui o f de x0 é 4, então ficaria 5 menos 4, opa, 6 menos 4, nós teríamos aqui 2 sobre 2, que é igual a 1. Pronto, consegui a inclinação dessa reta. Entretanto, não é isso que vai acontecer aqui na curva, porque eu quero a inclinação nesse ponto, já que em cada ponto eu tenho uma reta diferente. E veja bem, é um pouco complicado nós dizermos qual a inclinação de uma curva em um ponto, porque esse ponto aqui, ele tem infinitas retas que passam por ele, ou seja, infinitas inclinações. Eu preciso de, no caso, 2 pontos para garantir uma reta, com uma só inclinação. Então a gente vai aplicar uma coisa similar a isso aqui, aqui em cima, para nós acharmos a nossa inclinação. Então vamos lá, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou forçar a aparição de um outro ponto, porque entre 2 pontos eu sei calcular a inclinação da reta ou da curva. Eu vou chamar esse ponto aqui de x₀ mais h, tudo bem? Esse aqui é o x₀, esse é o x₀ mais h, ou seja, eu andei daqui para cá h. E analogamente ao que aconteceu lá embaixo, a gente vai fechar aqui um triângulo retângulo, tudo bem? Bem aqui assim, mais ou menos. E a gente vai ter um Δy e um Δx. Como é que eu vou calcular esse Δx? Ora, já dá fácil aqui, x₀ mais h, menos x₀, mas eu preciso achar o Δy. Então a gente vai ter esse ponto aqui, vamos lá, ficou horrível. A gente vai ter esse ponto bem aqui, que vai ser o ponto, vai ser, a ordinar aqui vai ser com certeza f de x₀ mais h, tudo bem? O que eu fiz aqui nesse f de x? Eu substituí o x₀ mais h. Vamos dizer que fosse 3 e aqui fosse 5. Então eu substituí 5 aqui. E bem aqui eu vou ter o f de x₀, que no caso é o ponto que eu quero achar a inclinação. Só que você pode estar percebendo que isso aqui vai me dar um erro. E agora vai ser difícil desenhar essa reta, mas vou tentar desenhá-la aqui, que é uma reta secante. Vou desenhar aqui de outra cor, azul. Quando eu calcular essa inclinação desta forma, ou seja, a inclinação aqui vai ser, a inclinação vai ser igual a Δy por Δx, que vai ser igual a, quanto vale Δy aqui? Vale f de x₀ mais h, menos f de x₀, que é esse valor aqui. Então f de x₀ mais h, menos f de x₀, vai me dar o Δy. Sobre x₀ mais h, menos x₀, x₀ mais h, menos x₀, tudo bem? Só que se você prestar atenção, você vai reparar que essa inclinação é, na verdade, a inclinação desta reta e não a inclinação da curva. Veja bem que a inclinação, inclusive, varia nesse período, não é verdade? Então como é que eu posso fazer para diminuir este erro? Bem, o que eu poderia fazer para diminuir este erro é fazer esse h aqui diminuir, porque desta forma, essa função, desculpa, esse ponto, ele seria arrastado para cá, por exemplo. E aqui eu teria o novo x₀ mais h, ou seja, o h seria menor. E o que aconteceria aqui? Eu teria este ponto, que me daria o novo f de x₀ mais h, e aí eu teria agora, na verdade, a inclinação desta reta aqui, que eu estou tentando traçar, mais ou menos, está certo? Mas eu continuaria com um erro. Então, o que eu teria que realmente fazer para eliminar este erro? Eu teria que fazer com que este ponto aqui, ele fosse se aproximando cada vez mais deste outro ponto aqui. Só que para este ponto ser igual a este, eu preciso que este h seja igual a zero, ou muito próximo de zero. Então, o que vai acontecer? Quando isso for ocorrendo, este valor vem diminuindo, diminuindo, eu vou mudar mais uma vez a cor aqui, até que ele chega em um ponto bem aqui, em que estes dois pontos, teoricamente, se encontram. E o que eu vou ter aqui? Eu vou ter a inclinação da reta tangente. Não é mais secante, porque a secante toca em dois pontos, a tangente toca apenas em um. Tudo bem? Eu vou ficar aqui com a inclinação da reta tangente. E aí eu teria o meu problema resolvido. Qual é o problema? Por que não é tão simples assim? Porque veja bem, eu vou só fazer uma coisa aqui, não, vou até fazer aqui, vou cortar este valor com este, porque aqui eu tenho x0 menos x0, e vou ficar aqui embaixo com o h. O que significa que se eu realmente fizer o h se aproximar de zero, eu vou ficar com zero aqui embaixo. E aí eu não vou saber dividir qualquer que seja o valor aqui de cima por zero. Então, eu tenho que usar alguma ferramenta, vou dar uma dica, que é uma ferramenta obviamente que a gente já aprendeu, para resolver isso. Que ferramenta é essa? É aí que entra o limite, e talvez a aplicação prática mais interessante dele. Então eu vou fazer o limite, opa, desculpa, escrevi delta x aqui, né? Vou fazer aqui o limite quando h tender a zero. Tudo bem? Por quê? Porque aí eu vou ter o valor mais aproximado possível da inclinação desta reta tangente, que é a que eu tentei desenhar de rosa aqui. Então eu vou ficar, na verdade, com o limite de f de x0 mais h, menos f de x0, tudo isso sobre h, já que esse valor corta com esse, quando h tende a zero. E isso aqui, meus caros, é a fórmula da derivada de f' no ponto x0. Opa, desculpa, de f de x0, quer dizer, de f de x no ponto x0. Ou seja, o que está escrito aqui? f' é só para a gente não ter que escrever tudo isso aqui, que é enorme, então eu denoto assim, f' tá ok? Tem outras formas de anotar isso aqui, mas eu vou deixar essa aqui para a gente iniciar. Então, o que está escrito aqui? f, quer dizer, a derivada da função f de x no ponto x0, que é isso aqui tudo, só que fica complicado a gente escrever. E o que é isso? É a inclinação da reta tangente. E o que é a inclinação da reta tangente? É só para achar a inclinação da reta tangente? Não, com certeza existem muito mais aplicações para a interpretação do que é a inclinação da reta tangente. Mas isso aqui a gente vai ver no próximo vídeo com uma aplicação desta fórmula aqui para achar uma derivada, que é só a origem da derivada. Lembrando, o que eu fiz? Eu peguei o Δy sobre o Δx, que é a fórmula da inclinação, e forcei o Δx a se aproximar de zero. Em alguns livros você vai encontrar ao invés de Δx, opa, desculpa, o h, ao invés de h, você vai encontrar Δx. E algumas notações diferentes, mas a ideia é a mesma. Tá ok? Obrigado, até o próximo vídeo. Tchau!